Tu, tugu, 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 tugu Fica de quadro com a mão no chão Fica de quadro com a mão no chão Fica de quadro com a mão no chão Deixando a buceta na reta Se movimenta, movimenta, movimenta na pica Movimenta, movimenta, movimenta na pica Desce na pica sem manhar, sobe na pica sem manhar Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhar, sobe na pica sem manhar E mostra pro L.D. que tu é brava na cama Vou tacar o pau nessa mina na onda do baseado Vou tacar o pau nessa mina na onda do baseado L.D. moleque pica, tá tranquilo pra caralho Vai tacar o pau nessa mina na onda do baseado Fica de quadro com a mão no chão Fica de quadro com a mão no chão Fica de quadro com a mão no chão Deixando a buceta na reta Fica de quadro com a mão no chão Fica de quadro com a mão no chão Fica de quadro com a mão no chão Deixando a buceta na reta Se movimenta, movimenta, movimenta na pica Movimenta, movimenta, movimenta na pica Desce na pica sem manhar, sobe na pica sem manhar Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhar, sobe na pica sem manhar E mostra pro LB que tu é brava na cama